Super Toast by Instinct Sou a Patrícia Silva da Instinct e trago-lhe as notícias das empresas que lideram a nova economia. Esta semana a análise aos resultados do terceiro trimestre de 2022 da Apple, Alphabet, Meta e Amazon. The Big Ones A Apple apresentou no terceiro trimestre deste ano receitas de 90 mil e 100 milhões de dólares, mais 8% do que no mesmo trimestre de 2021 e lucros de 20 mil e 700 milhões de dólares. As receitas do Mac, iPhone e Wearables bateram novos recordes, com destaque para as receitas do iPhone, que cresceram 10% para 42 mil e 600 milhões de dólares. O número de dispositivos ativos da Apple também atingiu um novo máximo, o que pode justificar o crescimento das receitas dos serviços. No terceiro trimestre aumentaram 5% para 19 mil e 200 milhões de dólares. No terceiro trimestre de 2022, a Alphabet apresentou receitas de 69 mil milhões de dólares, mais 6% do que no mesmo trimestre de 2021 e lucros de 13 mil e 900 milhões de dólares. As receitas da publicidade cresceram 2,5% para 54 mil e 480 milhões de dólares, apesar da descida de 2% nas receitas de publicidade do YouTube. O melhor desempenho teve o Google Cloud, com as receitas a crescer 38% para 6 mil e 900 milhões de dólares, mas ainda assim com prejuízos de 700 milhões de dólares. As receitas da meta caíram pelo segundo trimestre consecutivo. No terceiro trimestre apresentou receitas de 27 mil e 710 milhões de dólares, os lucros que desceram 52% para 4 mil e 400 milhões de dólares. Apesar do aumento de 4% no número de utilizadores ativos por mês, o preço médio pago por anúncio desceu 18%. A divisão Reality Labs, onde se incluem os investimentos no metaverso, apresentou prejuízos de 3 mil e 670 milhões de dólares. Para o quarto trimestre, a meta antecipa um novo declínio das receitas. A Amazon apresentou receitas de 127 mil e 100 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2022, mais 15% do que no mesmo trimestre de 2021. O lucro operacional caiu quase 50% para 2 mil e 530 milhões de dólares. Crescendo 27% em relação ao terceiro trimestre de 2021, o serviço de cloud Amazon Web Services apresentou receitas de 20 mil e 500 milhões de dólares. As receitas de publicidade cresceram para 9 mil e 550 milhões de dólares, mais 25% do que no mesmo trimestre do ano passado. Saiba mais sobre inovação e nova economia em supertoast.pt. Supertoast é um projeto editorial da Instinct, que distribui o futuro hoje para preparar as empresas para o amanhã. E aí